Salve galera da Integral TV, Rei Fizik na área e hoje a gente está aqui com o Mano Zancanelli, nosso primeiro treino junto, né? Exatamente. A gente vai mandar um treino de peito pra vocês e aguarda aí, tem novidades em breve. Ficar essa ideia aí, mandar um treinato pra vocês, acompanha. Aí rapaziada, vamos estar mandando aqui um aquecimento agora no voador. Só pra jogar sangue mesmo, pra gente começar o treino na pegada depois. Só fazendo o treino do pacho. Isso, vamos embora. Despesar. Começou a preparação de quanto tempo já? Uma semana. Uma semana. Uma semana. Já foi cinco quilos. Eu não vou começar a minha. Uma coisa que eu acho interessante de estar falando e que acho que muita gente não sabe, é que a gente estava programado desde o ano passado já, pra estar competindo agora em março. Final de março, né? A gente ia subir junto lá em Los Angeles, só que acabou não rolando, né? Cada um por um motivo em particular. Eu, como eu já expus pra vocês, aconteceu todos aqueles problemas, eu precisei parar de treinar. Fiquei um tempo parado, abandonei a preparação e contigo. Foi coincidência, também foi um problema de saúde. Eu falei no Instagram, mas eu acho que no canal não disse ainda. Foi uma infecção intestinal que eu peguei no Rio de Janeiro, através da água contaminada de lá. Eu fiquei cerca de dez dias aí passando muito mal. Tomou água da torneira? Cara, não. Tomei do filtro da casa onde a gente estava, mas mesmo assim. Então é época de temporada, até deixo alerta pra galera. Vai pra essas cidades que enchem muito, compra água mineral, cara. Porque a água, com certeza, vai estar com um fluxo muito grande de pessoas. Fica legal. E olha que engraçado, cada um perdeu dez tilos, né? Você já recuperou alguma coisa? Já, eu ganhei tudo. Eu tô recuperando ainda. Eu tava com 106 seco, razoavelmente seco, né? Agora eu tô com 199. Cheguei a 115, perdi 105. Fui pra 105. Fiquei muito mal, muito. A pior coisa que a gente tem na vida, pra um bodybuilder, é perder peso. Tipo, xinga a minha mãe, mas não me faz perder peso. Perder peso quando a gente não quer, né? Claro. Que agora, comecei a preparação, uma semana já foi cinco quilos. Aí rapaziada, o peitoral devidamente aquecido. Agora vamos tá fazendo exercício aqui. Lembrando, é o treino do pacho, tá? Treino que o pacho passa pra mim. Vamos tá fazendo o supino inclinado com o pé, conjugado com você fixo inclinado com o pé e supino reto com o pé. Então vai ser um trisset. Um trisset. Okay? Vamos lá. Iogi no peito, vamos lá. Então vai ser um cabelo. Também? 21,5 correr atrás. Vai, foi. Pessoa. É sóxa, então vai ser colorado. Música 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 Pelo menos 10, 3 4 5, vamos 6 8 9 E aí Boa, boa Fechado o primeiro exercício, é baseado Beito já tá como? Já tá ó, já encheu né Isso aí, agora vamos tá fazendo Essa máquina Hammer aqui, máquina excelente Acredito que ela já passou aí nas Câmeras da Integral TV muitas vezes Os Monstros já fizeram muito Desse exercício aqui, tá mostrando pra vocês Que é uma máquina muito importante pra ter no seu treino Ainda mais pra pegar essa porção superior Do peitoral Isso aí O importante Desse exercício também O seu cotovelo sempre alinhado Com a máquina Você vê muita gente jogando o cotovelo pra cima Pô, risco de lesão imenso E aí 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 Cara Cara, antigamente eu não conseguia nem fazer um exercício O coração já acelerava Já começava a sentir falta de ar Aquele último treino com o Pacho que eu dei Eu comecei a passar mal no treino Eu já tive crise de pânico Eu já tive crise de pânico Não contínuo assim A minha durou por uns 4 dias Eu fiquei bem mal, assustado Eu tive 3 no mesmo dia Eu parei com a minha mina no hospital Eu falei, cara, minha vida acabou Se eu ficar nesse ritmo Por muito mais tempo É que a galera nem imagina A gente costuma associar Ansiedade Essas paradas Com ansiedade de puta Tô ansioso pra aquilo acontecer logo Não tem nada É uma parada completamente diferente Seu coração começa a acelerar Você começa a sentir falta de ar Você acha que você vai morrer Essa é a pior sensação que tem na vida Tudo que você quer na hora é que pare Você não quer sentir aquilo E o problema depois É que você fica com medo de começar a ter Aí que você cria o gatilho e aí fudeu Já tá 5 já, pô Quanto tem falta? 9 semanas Mas tem que arrancar 10 quilos Eu tenho que recuperar meu peso primeiro Aí depois Aí depois você começa a puxar Gente, vamos pro terceiro exercício agora Supino reto com halteres Vamos tentar fazer uma progressão de carga aí Sempre buscando a falha Indo a cerca de 12 a 15 movimentos Vamos ver se a gente consegue aumentar o peso aqui também Bora Tudo Power Partilho 3 3 4 2 1 5 E assim? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá de boba. É aí? Vamo! O objetivo do braço é levantar sozinho Bora Esse é o retorno Vamos, vamos, vamos Volta à vontade Isso, isso Aperta Boa, boa Isso, vai Boa Aí, deixa eu ir Deixa eu ir Aperta 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 Mais Aperta Aperta Galera, perceberam o que eu fiz nesse exercício? Foi a última série Coloquei um halter de 50 quilos Fiz 6 repetições, se eu não me engano Não cheguei na intensidade que eu queria Eu queria ter feito mais Então aproveitei que o halter de 40 estava perto Peguei e fui até a falha Feito extremamente fadigado Bora, mostra Vai Isso Não, irmão, vamos Obrigado, palha Vai Bora Acredito, isso aí É seu, é seu A bagunça Ele me olhou com uma cara de olho Isso é foda Não Isso é foda O resto não foi foda É, todos são, né Mas esse dói, sabe aquela Lá é mais cansaço Isso aqui é mais dor Vai ser, ó Três séries de voador Repetições Com dois segundos no pico de contração E drop set em todas as séries Fechou? Vai É isso, mano Tá voltando, tem que voltar, né Se preocupar sempre com a altura dos ombros Deixa eu deixar o ombro muito pra cima Mais pra baixo Tá bom? Mais cansaço Mais cansaço Mais cansaço Mais cansaço Veja a fazer Vamos lá Então você estáando Vai ficar Um 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 Vamos lá. Isso aí rapaziada, treino de peitoral finalizado. Pegou mano? Vou mostrar o pump pra vocês e também mostrar como tá ficando o shape, porque assim, ele vai competir daqui 9 semanas, eu vou começar a minha preparação agora pra tentar me preparar em 12, 14 semanas. Já tem algum show em vista que você tá olhando alguma coisa? Ainda não, primeiro eu preciso ver a resposta do meu shape nesse primeiro mês que eu vou começar. Quem tem também sobre essa pandemia aí a gente não sabe, eu também tô me preparando 9 semanas, mas eu não sei se vai ser adiado. Sim. Entendeu? Isso tá atrapalhando a gente bastante, né? É, você fica um pouco inseguro, né? Sim. Vambora, fazer o trampo, não deixar de fazer. Vamos ver o que deu aí. Mostrar o shape, o estrago e como vai ficar daqui um tempo. Boa. Aí eu vou salvar vocês. Aí eu vou salvar vocês. Aí eu vou salvar vocês. Vai, você primeiro. É um pé de show aí, mano. Deu um pump, né? É. O braço você não treina, né? Não. Não precisa. Cara, você melhorou muito da última vez que eu vi você. Acho que foi no seu Insta mesmo que você postou um vídeo postando, não foi? Contou o volume, né? Hum. Ele respondeu muito bem. Parabéns. Show. Isso, que eu voltei pouco tempo a treinar. Tô voltando com a dietinha agora. E ainda vai começar a mágica, né? Vamos começar a buscar. Dá uma olhada. Dá até vergonha de mostrar o shape, sendo que ele vai mostrar agora. Tchau, tchau. Show. Essa é a tua mush, né? A pinta. Não é puxando só pirão, mas na minha opinião é a melhorっていう physique pro do Brasil. Obrigado. Obrigado. vocês vão ouvir isso, ainda mais quem é do meio, quem entende eu acho que é um ativo muito bom obrigadaço pelo treino obrigado eu, aprendi com você pra caralho somando sempre um com o outro esse é o time gente, quem gostou taga o dedo no like deixe seu comentário e se inscreve no canal como quase bater no milhão valeu e aí